E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal aqui pro canal que são os produtos acabados do mês de setembro e outubro. Eu guardei todos os produtinhos que foram acabando pra trazer esse vídeo aqui pro canal pra vocês verem. E esses acabados são alguns produtinhos que gosto bastante e que vai fazer muita falta, né gente? Porque eu tenho que comprar outros produtos aqui pra gente testar junto com vocês. E os acabados não são esses aqui do fundo, esses aqui são somente em feitos. Olha só que lindo, gente! Eu amei essa decoração nova aqui pra nossa gravação, tá bom? Então vamos logo pro vídeo pra não ficar muito longo. E o primeiro produtinho que vai fazer muita falta aqui, que acabou, é esse daqui que é o ativador de cacho. Ele é a definição poderosa, maionese, né gente? Ai, que falta, gente, que vai fazer, ó. Realmente acabou, ó. Ó, aperta aqui, ó. Sai nada. Eu usei esse produto aqui em cabelo liso e deu muito certo. Eu já fiz o vídeo aqui pro canal. Vou deixar o card aqui em cima ou o link aqui abaixo do vídeo. E ele é um creme que deixa o cabelo bem sequinho, com brilho, tá gente? Mas ele não é aquele creme muito nutritivo, que pesa assim, que fica muito brilhoso, aquele brilho assim em excesso, que parece oleosidade, sabe? Não, ele deixa assim no ponto ideal, tá bom? Eu indico muito pra vocês, porque eu gosto e eu queria mais um, mais dois, mais três. Ah, gente, ele foi um dos meus favoritos do momento, porque eu também fiz um vídeo aqui pro canal. Vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? E o próximo produtinho que acabou foi esse daqui, o Crespíssimo Poderoso, que eu também gosto muito. Também tem aquele cheirinho da maionese, ó. Vou mostrar pra vocês que ele realmente acabou, hein, ó. Tem mais nada, gente. Só ficou o cheirinho aqui no pote. Esse daqui é um creme bem nutritivo, mas também é no ponto certo. Ele não deixa o meu cabelo oleoso, deixa os meus cachos bem definidos, e os meus cachos ficam tão definidos, que ele fica da largura, assim, de um lápis. Ele fica muito perfeito. Ah, e a última vez que eu finalizei o meu cabelo com ele, que foi quando acabou, foi antes de ontem, faz uns dois dias aí, e, ó, meu cabelo ainda tá bem definidinho, ó. Que eu estou no meu segundo ou terceiro, não lembro. Vai fazer falta, gente, porque eu gosto muito, mas muito desse. E também indico pra vocês, se tiver oportunidade de comprar, achar aí na cidade onde vocês moram, compram, porque vale a pena. E o próximo produtinho acabado foram o shampoo e o condicionador da Monange. Esse daqui eu não fico sem, gente. Acabou, mas eu já tenho outro kit pra usar, porque eu gosto bastante dele. Não resseca o meu cabelo. E o condicionador, ele é bem consistente, sabe? Na hora que você aperta, assim, na mão, ó, esse aqui também acabou. É, tem um restinho de nada aqui, ó. Aqui ele tá mais fininho, porque eu tinha colocado um pouco de água pra usar tudo, né? Então ele acabou acumulando mais um pouquinho aqui no fundo. Mas ele é bem consistente. Olha, eu gosto muito dele, e nosso cheirinho dele é maravilhoso. E vamos para mais um shampoo e condicionador acabados, que são esse daqui de coco, SOS Cachos. Eu gosto bastante deles, eles é bem cheirosos. O shampoo, ele espuma bastante no cabelo, ele não resseca, ele é muito hidratante. O condicionador também. Só que o meu cabelo, nos últimos dias que eu tenho usado, que eu usei ele antes de acabar, eu senti que o meu cabelo já tava muito acostumado com o condicionador. E daí eu não conseguia ver tanto resultado. O meu cabelo tem muita facilidade de acostumar com produtos. Então é por isso que eu gosto de ter variedades, porque assim não dá tempo do meu cabelo acostumar, porque senão ele não fica muito legal, sabe? Então é por isso que eu gosto de ter várias opções pra usar no dia a dia. Ele é muito bom mesmo, gente. Todos esses que eu usei aqui acabou, porque eu realmente gosto bastante, tá bom? Então é isso. Mais um acabado que vocês já viram aí nos vídeos anteriores que postei é esse daqui, Tudo de Bom da Novex. Eu gosto bastante dele porque ele é um pré-xampu, né, gente? E também ele tem várias funções aí que vocês já sabem quais são. Se vocês ainda não sabem, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo da resenha que fiz pra vocês, tá bom? Esse daqui vai fazer falta com certeza, porque eu gosto muito dele. E ele é muito cheiroso. Ó, acabou. Tem até uns fiozinhos de cabelo ali, não sei porquê, porque nem os dedos eu não enfio aqui dentro, né, gente? Eu só uso uma espátula pra retirar, pra não, digamos, azedar o produto. Ele rende muito, muito mesmo. Eu usei durante vários meses, e agora que foi acabar, vocês lembram do último vlog que fiz aqui no canal? Então, foi quando eu comprei ele, e acabou agora, né, recentemente. Durou bastante, e eu e a minha irmã que usa, a última vez quem usou foi ela, ou eu, acho que foi ela. O resto aí que sobrou, porque a gente gosta bastante. Quando tava acabando, ela falou, não é pra você usar, hein, é pra deixar pra mim, que eu que vou encerrar ele. E o último acabado dos últimos meses, é esse daqui, que é o Explosão de Revitalização, é SOS Bombas de Vitamina. essa máscara, gente. Eu comprei o kit completo, mas ainda não acabou o shampoo e condicionador, porque eu não uso ele direto, né. Então, eu ainda tenho. Ó, ele realmente acabou, hein, gente, ó. E ele é muito cheiroso, eu gosto bastante dele. Deixa eu fechar aqui. Ele é muito hidratante pro cabelo, gente, ele é perfeito. Eu gosto muito dele. Esse daqui é o de 500 gramas. E é isso, gente. Infelizmente, acabaram esses produtinhos que eu gosto bastante, mas tem vários outros aí pra eu usar, testar e trazer aqui pro canal, que eu ainda não fiz resenha pra vocês daquele kit aqui, ó, do Novex. E esse daqui também, que é o nosso amigo de milho. Eu ainda não fiz resenha aqui pro canal, mas eu vou fazer. Eu acho que vai ser o próximo vídeo, se eu não me engano, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal. Ah, e também se inscrevam no nosso novo canal, gente. Estamos postando bastante vídeos lá, hein? Me siga no Instagram. E é isso. Um super beijo e tchau. Até mais.